A habitação é um dos eixos de desenvolvimento estratégico do Conselho. Estamos a rever todos os pressupostos das políticas de habitação. Os jovens e as famílias, sobretudo das classes médias, não podem continuar fora do mercado da habitação por causa dos preços exorbitantes do imobiliário. Os professores, médicos e outros servidores públicos não podem continuar a recusar colocações porque o preço da habitação os condiciona. A Constituição diz que todos têm direito à habitação. E é nisso que trabalhamos, pondo em prática o nosso Plano Municipal de Habitação. Estamos a executar um plano de 150 milhões de euros para ter uma sociedade mais justa e um território mais equilibrado. As nossas prioridades estão definidas. Trabalhamos para dar soluções de habitação aos cidadãos com deficiência. Em Rana, está quase terminado o investimento municipal de 2,25 milhões de euros nas residências assistidas da Sersica. Mais de 50 camas para residentes e a capacidade para acolher mais de 60 utentes diariamente em regime de apoio à comunidade. Em Alvide, também em fase final, o investimento de 1,5 milhões no Lar do Cride. Uma resposta com 48 camas e capacidade para mais 30 utentes. Trabalhamos para dar soluções de habitação para os estudantes. O Plano Municipal vai executar 18 milhões em residências universitárias. Ao todo, serão 430 residências no Eixo Cascais-Carcavelos. Trabalhamos para dar soluções de habitação a preços acessíveis para os jovens em início de vida e famílias de classe média. Grupos sufocados pela subida dramática do imobiliário e cujos rendimentos não conseguem acompanhar os custos da habitação. Até 2025, com uma ambiciosa agenda de regeneração urbana, vamos lançar 1.300 novas casas a preços acessíveis. Estas casas libertarão uma parte da nossa classe média da especulação imobiliária. Uma mudança política decisiva para manter a coesão do nosso decídio social e a prosperidade da nossa comunidade. Ao mesmo tempo, estaremos a promover a coesão do território. Trabalhamos para dar respostas às ansiedades das classes médias. Abandonados pelo Estado Central, pegámos nos bairros sociais de primeira geração e alterámos o paradigma. A habitação social tem tido como função descontinuar a pobreza individual. O nosso modelo, assente na função social da habitação, tem como objetivo criar prosperidade na comunidade. E se consegue-se olhando para a habitação como resposta aos desafios de requalificação e uso do espaço público, como resposta à promoção da natalidade, habitação como base da emancipação das famílias de classe média e jovens. O bairro Marchal Carmona, no centro de Cascais, um dos bairros sociais de primeira geração, vai sofrer uma profunda requalificação. Aos moradores mais antigos, vão juntar-se novas famílias e jovens de classe média. O co-living e as residências assistidas também serão resposta às pressões imobiliárias e ao isolamento social de determinados segmentos da sociedade. A mesma solução vai ser apresentada para o bairro Calus de Gulbenkian. Em Carcavelos, na Quinta da Bela Vista, vai nascer habitação para a classe média, sobretudo jovens e famílias com filhos e residências universitárias. E ainda na mesma freguesia, o Mosteiro de Santa Maria do Mar contemplará também residências artísticas e universitárias. O bairro Maria e o bairro Irã foram salvos de uma hipoteca bancária pela Câmara de Cascais e vão agora ser objeto de regeneração e os moradores vão ter hipótese de adquirir as suas casas. A política de habitação está a começar uma nova etapa. Estamos a cumprir o signo da Constituição. Estamos a construir uma casa comum, mais justa e solidária. Uma casa para todos. Cascais com mais política de habitação. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes.